Pode ensinar isso também. Arraste o palmeado. Arraste o palmeado. Vocês viram que eu vou desistir de abraçar? Exigir uma abraçada um pouco mais rápida, um pouco mais rápida, um pouco mais curta pra manter ao desequilíbrio do meu corpo. Um pé na frente e até trás. Ó. Um pé na frente e outro para trás. Outro para trás. A hora que eu vou dar uma abraçada, eu dou um pouquinho com a perna pra ficar fluindo. Vai, pra ficar fluindo. Não, não usa a sua perna atrás. Não usa a sua perna atrás. Não usa a sua perna atrás. Coloca a perna e dor. Vai. Devagar. 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 Se eu não pressionava, uma perna atendida, ó. Vai, 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 vai. Deixando-se aí. Que é uma perna na frente. Cabeça fora atrás, a carne é feia. Cabeça fora atrás. Não abaixa a cabeça. Calera atrás. 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 Construção do movimento. Construção do movimento. Primeiro é necessidade. Cruzando a perna e parada. Uma abraçada longa. Uma abraçada mais nas águas. Uma abraçada potente. Quebrando o ouro. Aí passamos essa abraçada. Um espalhadinho lá. Já veio. Dessa cúmula. Sentado. A mão na mão. Já reduzido. Aí depois eu parti. Pra esse exercício aqui. Esse equilíbrio. Se eu não tiver uma abraçada rápida. Uma abraçada apoiada. Eu não consigo. Vou para trás aqui. Tá? Aí depois fizemos. Arrastando o pé. Aí voltei com uma abraçada negra. Fazendo o pé. E o pé na frente. Até o pé. Praça. 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 Ó. Fica com o óculos. Ó embaixo. Vai. 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 Viu? Agora eu vou acelerar a minha versátil, que é um lado mais adecido, um lado mais profundo do que o Chico. É só pra fundir mais rápido. Vai por aqui. Viu? 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 Viu?